Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Deus te abençoe. Nós vamos ter você a salão de vocês. Eu vou fazer isso mesmo com uma coisa. E aí Eu vou fazer E aí Vou fazer Eu vou fazer Amém! Ele disse que eu dou umhençal. Aí você falou! Didi! É óbvio! Cada um é óbvio! Há obrigada! É óbvio! Não é óbvio! Eu vou... Mascha Allah! Não vou pedir pra todos esses vésidos! Mascha Allah! Com licença! Eu não souberam! Eu não queria ouvir ele! Al soir! Eu não queria ouvir ele dirigir ele. Alhamdulillah! Eu vou ficar em um lugar! Eu vou ficar a esse dia em que eu sou. Trabalhe-se literalmente Sua é literalmente? Sim Você euskata? Você pode usar e auxiliar E a memória Sim Masha Allah Apenas para fazer isso? Apenas para você Apenas para mim Apenas para mim e a professora A professora A professora e a professora Isso é a conhecimento Eu sou a professora Eu estou a professora Eu estou a professora Isso é um momento a professora Você vê que tu não é tão bonito né? Não é, porque ele te fazia para te fazer um grande aluno pra falar. A gente não pode falar com o nosso amigo. Porque ele precisa comprar um amigo para você que é isso. Tipo que você é isso. Ahm. Porque as pessoas estão vendo cheias de?" Porque você tem o seu amigo que tem que apresentar o que você quer. Ahm, é não porque ela nunca tá fazendo isso. Aí você vai ver... Ela vai ver... Nós temos que trocar sinais na escola para o que não conseguem abrir. Vão alas, um vício vos doacho que o nosso planeta tem Väoutinho, quando conhece os pares, nós temos que ver com que os outros, mas o que temos que ter nyquistas. Nós temos que ter nunca estar pronto com as pessoas que são amigas. Porque as pessoas ficam no Internet, não são pessoas que estudem. A pessoa faz coisas? Eu não aprendi isso. Eu aprendi. Eu aprendi isso, então eu não posso. Você não gostar de nada. Eu não aprendi. Agora estamos aqui no 겸. Nós somos aqui. Nós começamos a falar sobre isso. Eu falo que não se encaixam. se quebrou a sua vida mesmo. Como a criança. Eu sou eu. Eu estou aqui. Você quer saber que na verdade é que é o alas. Vou dizer. Eu estou aqui arrumando a casa. Eu estou aqui no meu dia. Eu estou aqui no arruzinho. Porque eu não sei se eu pegar ela. Para você tudo é? Eu não sei porque você não vai falar. Você não vai falar? Para o alas você está aqui no arruzinho. Ela diz assim que o do outro sending de novo Foi para você? O que é isso? Eu estou agradecendo o tremendo Isso não é muito bem Eu tenho medo e da uma linha Você está feliz Eu não soufrido Você não sabe o que você tem Então, eu sou Eu não sou Eu não sou Eu não sou Eu sou Eu não sou Eu sou Então, vamos lá! E a gente não pode ver isso. E você vai ver isso. Meu Deus que eu quero ver. Eu vou lutar. Eu vou lutar. Eu vou falar o meu somente. Eu vou falar aqui. Eu vou falar com o que é isso. Eu vou falar com o que eu vou falar. Eu vou falar com o que é uma coisa. Eu vou falar com o que é isso. E tem ela. Isso foi mais fácil quando você comprou isso. Mas está falando agora sobre a sua alimentação. Não é porque antes do que você já tenha sido amarrado. Mas o que você já nem consegue fazer a minha vida? Sim, o senhor é assim, vocês estão elizando para você. A gente não consegue ver a sua mãe. A gente só que a mãe não conseguiu. A mãe que fazemos isso. O que é, você tem uma mãe que o não conseguiu. A mãe não conseguiu. Eu queria falar que é uma pessoa que está com fria, mas eu queria ver com isso aí. Você faz isso aí? Você faz isso aí? Fui! 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 Fui, vamos! Fui! 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 Mas eu acho que eu vou sair de novo. Eu vou dar lá. Mas isso é isso. Eu vou falar para que a gente não conseguiu? Há uma frase que eu vou falar sobre a espécie do Israel. Por isso que tudo isso era o Brasil. E quando a gente responde sobre isso... Chega pra você, eu tenho um trabalho pra você, porque você não me dá pra isso. Eu falei, porque eu disse, Eu falei de Huh? Isso teme um músculo que não tem problema. O que é que é? Você é o que é? Porque é ruim tudo. Eu não�iquei essa coisa. Você tem que tomar pra-cabe a uma baca, se você está me fazendo isso. Mascha de Deus. Eu falei assim. Isso. Ele falou que eu já estava falando, não estou. Isso. Eu estava ficando com seus amigos. Eu não estou falando sobre isso. Eu não estive para a porque ela está em que ela está ali. Eu estou falando com isso. Eu não estou falando em que você está falando. É isso. Eu falei assim. Esses são alessantes de eyebrow. Lá é só fazer uma coisa diferente. É uma coisa que eu acho, mas não vamos alessante. Mas eu não vou alessante. Alessante fica no melhor, então ela vai ficaria em quebra mesmo. Agora vai ficar com ele. Para quebra mesmo! Olha dentro da comunidade, essa é o problema do mundo. Eu não acho que elas não vão alessar. Então, foi, aqui vamos lá. Só vamos lá. Tudo bem? Agora vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que eu estou indo para a sua vida? O que eu estou indo para a sua vida? Porque eu gosto ainda dos com eu não tenho nada. O que eu estou indo para a sua vida? O que é isso? Se eu comecear mais pra mim, eu espero que eu não tenha uma ala. Eu não vim aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Elas são as sensors. Eu vou soar, então eu vou pedir para fazer o que você está. Eu não vou pedir a seguir aqui. Você vai se ver. Eu não vou dar aqui para você. Eu não vou abrir ele. Eu não vou abrir ele. Mas vamos. Pois vamos. Pois vamos, pois vamos. Ah, é isso. Não é isso. Eu não vou tomar aqui. Nós não vamos. Pois não. corra! temos a paulingar! é bom! não é surajar! é sacando a cadeira! fica o cara! você não vê! uh! é transformada! relemado! Não tinha nada TODI. Vamos! Vamos! Bom, vamos! Mas vamos! 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 Então vamos! E agora vamos! Vamos! Eles não falam em culpa, não falam de mim. Eles falam em mãe em casa uma pessoa. Mas, eles falam em casa. Mas, isso sei que você pode fazer. Isso é um homem de casa? Bem, isso é um homem muito bonito. Você não precisa fazer isso? Você não pode fazer isso? Você não quer fazer isso. Você não precisa. Você não pode parar de outros. Mas, você não quer tomar o copeis. O que você precisa de um problema que não tem o problema. Você deve ter o problema de lhe pace. Vamos ver o problema. Obrigado, galera. Não sei se só por que a gente ter usado antes de isso mesmo? O que não é hora disso? Bem, t'sa luta para dormir com barra! Está fixado Não está mais difícil, vai voltar com tudo muito a semana! Performe um minuto aqui em casa! Nãoprofits! Estão prontas! Nãoprontamos! Não sei se eu sou! Turrime! Eu comprei para elas nós! ok tremendo para elas, que elas semarria! Não é certo! Não você critica mas venha aqui com barra! Estar manila! Estou com ele? Estou com ele para a vida. Estou com ele. Não, eu não entendi o que você vai falar. Não, eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu entendi. Você está fazendo isso. Continuando. Não entendi. Não entendi. Estou fazendo isso. como um dos anos a que eu venia, seja um homem de vontade para mais um homem o que eu vou para a ver se você قaI e eu corte não é isso vou pegar aqui se ele ia se perder por que eu se torne por que eu tinha que tomar e seja Désseva, Mábal! Aziehen de Deus. Sus-pensa virtual de Zaxhян. Mijo da pedalamena... andowe! OK, quem não sabe? É-bottor nú, não vai! Vi que, bom! Esse bloco não acha! E vamos, vamos! Tchau, uí, ovindor! Sim... Nós somos leniores do mais da paz. Vamos! Vamos lá, eu estou falando. Vamos. São pessoas. Sim, sim. Sim. Vamos lá. Nós estávamos ao lado no sangra. Não tem nada. Aperto com os inimigos ou não! O que é a homelessness? sofort pressa. Sempre muito quente! O que foi meu favorito? Meu amigamente! Eles vão ficar devoltando em casa. Eles vão vão ficar.